Olha a natureza, gente. Olha como essas plantas aqui são lindas. Olha aí, tudo cheio de flor, gente. Olha isso aqui. Veja essa daí como é linda. Netinho, isso é planta tua? Não, gente. Aqui é da própria mata mesmo, é da própria natureza. Só que eu estou aqui perto de casa e olha aí, gente, como fica linda. Olha isso aqui. Ali tem mais, gente. Eu vou aqui no outro canto para vocês verem como tem bastante. Olha aqui, gente, a quantidade que tem aqui. E ela vai seguindo, gente, aqui para o pé da seca ali. Olha aí. Chega amarelo, gente. Isso ali tudo é florzinha delas aí. Olha essa outra aí. Ela sobe, cobre tudo. Onde tiver uma planta grande e ela estiver perto, ela vem, sobe e cobre tudo. E aqui embaixo ficam essas amarelinhas. Tem uma roxinha aqui, gente, também. Olha aí que coisa linda. Olha aí, gente, essa roxinha aí. Parece que tinha uma orquídea, né? Mas aqui é planta do mato mesmo. Coisa linda é a natureza. Já comenta aí embaixo quem gosta da natureza.